Gosto muito da minha irmã e gosto de ficar próximo dele. Uma história que fomos conhecer depois de um encontro. Depois da terapia na piscina. Naquele dia eu cantei uma música. Para poder me explicar Mas como é grande o meu amor Por você Tanto talento tem um motivo A gente viu É o vovô Júlio que desde que o Fernando era pequenininho Ele canta e incentiva a música. Qual foi a primeira música que o senhor ensinou para o sonetinho? A gente começou brincando assim Com alguma coisa do Roberto Carlos Que é uma coisa que eu aprendi de quando eu era jovem. E eu acho que foi o Caliambéque. E assim, com música, enche de alegria os que tiveram que aprender a lidar com o diferente. Fernando nasceu com uma doença rara. Ele tem osteogênese imperfeita, também conhecida como ossos de vidro. A criança começa a ter fraturas já dentro do útero da mãe. Qualquer trauma, se o parto for normal, tem várias fraturas. E ao longo da vida ela tem uma quantidade muito grande de fraturas. O motivo é a falta de uma proteína que forma o osso. Ainda não existe cura. O tratamento é feito com remédios para fortalecer os ossos e fisioterapia. A natação é novidade. Começou há seis meses. E nessa quinta eu vou nadar. Nessa quinta? É, eu acho. Para chegar à piscina em Osasco, na Grande São Paulo, viaja uma hora, uma vez por semana. E frequenta essa escola que fica perto de casa, em Itapecerica da Serra, também na Grande São Paulo. A única que o aceitou, depois de muitos não. Oba, vamos lá. No primeiro ano do ensino fundamental, ao lado dos coleguinhas da mesma idade, fez amigos. Eu pensei que ele ia ser meio... Quando a gente pensa que vai ser chato... Foi o primeiro ano quando eu estudava. Juntos estudam... E na hora do recreio, a gente brinca. Tudo acompanhado de perto pelo pai, que passa a manhã na escola, não sobe e desce. Fico para ajudar ele a subir as escadas, né? Para vir para essa sala, que é a sala de inglês e espanhol. E a sala de música, que ele assiste a aula aqui também. Aprende e ensina. A vida com o Fernando, cada dia é um aprendizado novo. Então, assim, você não tem tempo de ficar brava, você não tem tempo de ficar chateada. Você vê que fica chateada, ele vem correndo, tentando te alegrar, te animar. E morre por dia. Com o solo soro... Mostra com um sorriso no rosto como levar cada dia. A gente está chateado com alguma coisa e ele entra aqui com uma felicidade tão grande, uma vontade tão grande e fala assim, esse final de semana vai ser um final de semana daqueles, hein, vovô? E a gente aprende realmente com ele muito, muito mais do que a gente ensina. Bem, você me desculpe mais agora, hein, viu? Oi, mãe! Existem mil casas que eu quero passear comigo. Mas é porque eu disse que eu quero, sabe? Bye! Bye! Tchau! Bye! O menino Fernando, que você viu aí, faz aulas de natação na Associação de Assistência à Criança Deficiente. No fim de semana, o Teleton, a maratona de shows aqui do SBT, superou a meta e arrecadou este ano 18 milhões e 955 mil reais para a ACD. O que você viu aí, faz aulas de natação na Associação de Assistência a Criança de Assistência?